Juju, Juju, vem cá, te quer essa camisa? É do... do coro de chocos Ah, é? Quem te deu essa bolsa? Foi no papai Foi? Vai lá, vai pra teu pai dar um beijo nele Vai dar um beijo no papai? Muito obrigado, papai Obrigado, papai Só aqui, não foi mais um frasco É, é tudo, é tudo, é tudo, sim Isso aqui Isso aqui Vai